aqui neste lugar, diga ele já chegou, ele já chegou, oh quem pode adorar ele, adora ele, aleluia, aleluia quem pediu pra Deus curar, por baixo se prepare, se prepare, se prepare se prepare, se prepare ele já ouviu o seu clamor e não mandou ninguém pra lhe representar ele mesmo veio, é real sua presença aqui neste lugar quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora quando ele chega, a situação muda na mesma hora quando ele chega, quando ele chega, ele já chegou aqui quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora quem pediu pra ser curado, seja curado agora quem pediu pra ser transformado se prepare, se prepare se prepare porque ele veio, ele veio soltando pelos montes ele veio, que sinta ele aqui ele veio, fazendo a vitória ele veio, já passou sem ti ele veio, ele veio ele veio, soltando pelos montes ele veio, sinta ele aí ele veio, fazendo a vitória ele veio levanta as mãos e ir para o seu levanta o seu você está sendo curado você está sendo renovado porque ele veio quem pode adorar, quem pode adorar o Senhor adoro, adoro adoro, adoro seja renovado em nome de Jesus seja mortizado em nome de Jesus quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora quando ele chega, a situação muda na mesma hora quando ele chega, quando ele chega quando ele chega, ele já chegou aqui quem pediu pra ser renovado seja renovado agora quem pediu pra ser curado seja curado agora quem pediu pra ser transformado se prepare se prepare se prepare porque ele veio, ele veio soltando pelos montes ele veio, sinta ele aqui ele veio, trazendo a vitória ele veio, já passou sem ti ele veio, soltando pelos montes ele veio, ele veio sinta ele aqui ele veio, trazendo a vitória ele veio, levante as mãos do caminho ele levante as suas mãos você está sendo curado você está sendo renovado você está sendo batizado você está sendo tocado e ele veio caros você não небudas você. Ele está qui ele está aqui ele está aí ele já chegou e ele veio, ouvinte as suas causas você está sendo curado e ele veio, ouvinte as suas amigas você está sendo renovado você está sendo batizado sinta ele sinta ele sinta ele novo Sinto Ele aqui, sinta Ele aí Porque Ele veio, Ele veio, Ele veio, Ele veio Sinto Ele aqui, sinta Ele aí Está sentindo o poder de Deus Porque Ele veio, Ele veio, Ele veio, Ele veio Receba a cura, receba o milagre Receba a unção e a libertação Receba a cura, receba o milagre Receba a unção e a libertação Receba a cura, receba o milagre Receba a unção e a libertação Receba a cura, receba o milagre Receba a unção e a libertação Ele já chegou